Para Ricardo, em nome de Deus, se mata e se morre. E em nome de Deus, se cometem outros erros sem solução. O uso do preservativo é pecado. E você tem milhares ou milhões de pessoas a não utilizar o preservativo e por causa disso continua a haver propagação de doenças venérias. Ricardo Silvestre entendeu que era preciso tomar uma atitude para acordar as mentes mais acomodadas. E assim foi. Estou num projeto que é de muito meu agrado e é que me causa grande entusiasmo que é um site na internet para a divulgação do ateísmo em português. Queremos que este site seja basicamente e principalmente um sítio para despertar consciências. Olá. Olá. A Bíblia foi o começo das suas dúvidas? Mais do que dúvidas. Foi a constatação de que tudo aquilo era não desejável. E deixe-me dizer-lhe porquê. Primeiro porque os horrores são seguidos. Desde o princípio. Seguidos na leitura. Na narrativa. Se você pegar em Gênesis e depois pegar no Éxodo e depois pegar em Levíticos, em Números. À medida que vai lendo os livros, as atrocidades são seguidas, são mandadas por Deus, mandatadas por Deus e mais, são pedidas por Ele. Ok? Depois, à medida que se vai lendo até, o que se chama o Novo Testamento, e quando se pensa que as coisas vão melhorar um bocadinho, também não melhoram assim tanto. Jesus Cristo, que é sem dúvida nenhuma a base das religiões que chamam as religiões cristãs, apesar de os religiosos tentarem retirar o melhor que Ele ensinou, o famoso, por exemplo, o famoso discurso do monte, das oliveiras, ou o regrador, não faças aos outros aquilo que gostarias de fazer assim a ti. Na verdade, Jesus Cristo, se ler a Bíblia atentamente, é também uma personagem muito intolerante, é também uma personagem muito excêntrica. Finalmente, na altura que eu leio o que se chama a Crucificação e o Calvário, então aí eu pensei, que Deus é este, que para redimir a sua criação do que se chama o pecado original que Ele próprio o causou, faz com que o Filho dEle tenha que passar por esta violência, por esta adversidade até ser finalmente crucificado na cruz. Estou quase a terminar. Diga, diga, diga. E o que acontece é que tudo isto, de repente, começa a fazer um sentido um pouco mórbido, que é um Deus mesquinho, é um Deus violento, é um Deus intolerante, e é o Deus que as pessoas querem que nós tenhamos fé para que tenhamos respeito, e a submissão, como há bocado dizia muito bem o Luís. Eu nessa altura disse que não, comigo não. Mas olha, nesse mesmo livro que diz que, cuja narrativa está cheia de situações de atrocidades, de massacres horríveis, e é verdade, de histórias de grande violência, moralmente discutivas, e justamente estão lá se calhar para isso, para nos questionarmos sobre elas, também há outros valores. Há o valor do bem, da solidariedade, dos bons sentimentos, da ideia da crença em Deus, e das construções que existiram em várias religiões, que há sobre a submissão, a entrega e tudo mais, também daí extraímos coisas boas, que é o sentido do humano, do que devemos, se não existissem provavelmente as religiões, as nossas civilizações, se calhar, seriam bastante mais intolerantes, não teriam uma série de valores, que são importantes para vivermos todos juntos. Excelentes pontos. Três, muito rápidos. Concordo ou não? Não. Muito rápido. Deixe-me responder a cada um. Primeiro, as partes boas da Bíblia, as partes boas da Bíblia, não estavam lá para nós vermos que as partes más, era para nos fazer pensar. Não. A Bíblia quando foi escrita... Não, foi ensinada, foi dessa maneira, o livro interpreta-se como se quer. Está bem, mas o que é que a faz assim interpretar, de uma maneira ou de outra? A nossa capacidade de discernimento com o tempo, a nossa capacidade de crescer. Quando somos pequeninos, obviamente somos ensinados a interpretar de uma determinada maneira, e foi provavelmente em relação a isso que se revoltou. Depois, quando crescemos, e a nossa vivência, aquilo que aprendemos, aquilo que lemos, aquilo que conseguimos ligar, dá-nos uma capacidade de análise diferente. Certíssimo, mas isso não é uma oferta de Deus. A oferta de Deus está na Bíblia. Repare, deixe-me dar-lhe um exemplo. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Sim, diga. Por exemplo, a questão da escravidão. A questão da escravidão está ao longo da Bíblia. O Velho Testamento, o Novo Testamento. Está lá sempre. A escravidão como... A escravidão de ser humano, a escravidão de outro ser, de outra pessoa, de outra pessoa, de ser escrava. Ser escrava mesmo no sentido da palavra. De ser escravos. Exatamente. É defendido na Bíblia todos os livros. Não faço essa cara, é verdade. Mas nós dizemos que hoje, isso é uma aberração. Porque esses valores morais não vêm por causa da Bíblia. Porque a Bíblia defende isso. A Bíblia defende que as minhas adultas sejam apedrejadas até à morte. O Corão diz coisas ainda muito piores. É uma questão circunstancial do tempo e da história. Certíssimo. A Bíblia é a emanação do tempo histórico em que foi escrito, não é? Certíssimo. Então deixe-me dizer-lhe o seguinte. Porquê é que a Bíblia hoje ainda é utilizada, por exemplo, pela Igreja Católica, a Apostólica Românica, como se costuma dizer, como um guia para as morais. Como um guia para a cultura. Repare, ainda há pouco tempo, ainda há pouco tempo, em Setúbal, no Instituto Politécnico de Setúbal, houve uma comunicação que era a Bíblia como um valor moral. Não se pode dizer estas coisas. É essa a revolta de pessoas como eu tenho. Porque não é um guia moral. Pegando noutro ponto... Se o Padre põe a... É a seguir, vou-lhe passar assim. Diga, diga, diga. Pegando noutro ponto que você estava a dizer. A moralidade vem da nossa evolução. Vem do facto de sermos primatas, os primatas ganham valores morais que não são valores morais que vêm, digamos assim, de uma agência superior. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Você disse muito bem, as crianças têm todo o estilo de comportamentos de bondade, comportamentos de afeto, que não lhes são incutidos por causa dos valores religiosos e os valores católicos. Vem porque é inato. Não, não é inato. Não é inato também. Também não é inato. Também não é inato. Mas eu estava a dizer uma coisa completamente diferente. Eu estava a dizer é aquilo que aquilo que nós somos em termos morais, aquilo que faz com que vivamos bem em sociedade, muito disso emana da religião na qual fomos criados. E aqui não estou a pôr a católica à frente das outras. Todas as religiões têm valores morais. E se calhar se não tivesse existido esse, digamos, esse léxico, essa construção feita e sistematizada pelas várias religiões hoje como homens em vários sítios do mundo seríamos seres se calhar muito mais intolerantes, ainda muito mais bárbaros de qual somos e se calhar émos um... Não concordam, claro que não. Deixa eu responder isso. Responda a isso, homem. Tem-me que é morder. Diga lá. Esse é o terceiro ponto que você levantou muito bem, que é porque se você vir muitos dos problemas atuais das nossas sociedades é resultado da intolerância religiosa. Mas se não tivesse mas se tivesse sido de maneira diferente e não tivesse existido nada disso, nenhuma construção à volta da ideia da ideia do bem, da proximidade entre as pessoas, do valor da vida humana e tudo mais, nós teríamos muito pior. E são valores que não são valores religiosos. São valores da nossa evolução. Emanam da igreja num tempo de barbárie. Perspectiva, história. No tempo de barbárie não havia mais nada. Estou numa perspetiva histórica. Na altura em que os judeus chegam ao monte onde lhes vai ser dado os mandamentos de Deus, Deus diz não matarás, não mentirás, aquelas coisas todas que nós conhecemos. E é tudo bom. Não devemos fazer isso. depois não. Certo. Você acredita que os judeus antes de terem esses mandamentos andavam-se a matar uns aos outros e andavam a fazer mal uns aos outros? Provavelmente andavam. Provavelmente andavam e essa construção impôs o tempo histórico deu outro filtro. Mas agora é a altura de... Mas eu estou a responder aquilo que você me está a dizer aqui. Se não houvesse religião era um caos. Não era. Não era. Pronto. Então vamos ver. Era um caos ou não era para o Padre Carreira das Neves? Vamos lá ver. Vamos lá pôr aqui a ordem na cabeça desta... Eu tenho 73 anos e estudo a Bíblia em hebraico e em grego há cinquenta e tantos anos. E então? Então estou a acabar um livro já lá vai com 600 planos sobre a Bíblia e olha que esses problemas do antigo... Bem, falemos do antigo estamento ou do novo estamento. É um problema de linguagem e a nível de linguagem a nível de linguagem da literatura mas de uma literatura literalista há ali horrores. Claro. A Bíblia tem horrores. Claro. Histórias duras. Há descrições terríveis. Eu até lhe posso dar ou oferecer um livro a si que eu... É capaz de dar jeito. Não, é que vai ao seu encontro. Acaba de escrever Rodrigues Preto em Espanha um livro intitulado Las Malas Accenas de Dios. Atualmente. De 2008. As Más Ações de Deus. E este homem escreve apenas aquilo que vem na Bíblia em sentido negativo. A lei do Jerem a lei de matar até a terceira e quarta geração. Portanto, a Bíblia tem de facto na sua literatura coisas horrorosas.